Uma palavra mal colocada pode soar muito feio, diferente. Roberto Fonseca chega no CSA e cita o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Motoclube de São Luís anuncia mais uma contratação. Vamos atualizar com o nosso craque João Ricardo. Daqui a pouquinho as notícias do Motoclube, o Papão do Norte. Olá, torcida! Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Laysio Costa, narrador, inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha e compartilhe, faça os seus comentários aqui, são importantes para nós. O treinador Roberto Fonseca, com passagem pelo Sampaio Corrêa em 2018, teve uma bela passagem pelo time do Sampaio e fez referência ao Sampaio Corrêa, não de uma forma que o torcedor do Sampaio Corrêa gostaria que ele fizesse. Em relação à sua chegada no centro esportivo alagoano, o CSA, ele vai comandar os destinos da equipe e citou que o Sampaio Corrêa é um time de menor expressão que o time do CSA. Não resta a dúvida que o CSA é um time rico, um time de posses, um time que tem aí, inclusive, anunciou que até o final de 2022 estaria aí com o seu novo CT de treinamento, porque deixou o Mutange por problemas de uma empresa que acabou fazendo com que ele abandonasse, inclusive, o CT do Mutange, que já foi o seu estádio também e fosse agora para um outro local, com mais de 5 mil metros, parece que é mais ou menos isso, o time do CSA fazendo a construção aí do seu novo CT de treinamento, com o hotel e tudo mais. Mas é uma equipe grande, não resta a dúvida. Agora você não pode falar que o Sampaio Corrêa, que vai fazer 100 anos, é uma equipe de menor expressão. Até porque títulos, o Sampaio Corrêa só perde em títulos estaduais para o CSA, que tem também 109 anos já de existência. O CSA tem 40 títulos estaduais e o Sampaio Corrêa tem 35 títulos estaduais. Mas em relação a nível nacional, Sampaio Corrêa tem conquista, lógico, com o próprio Roberto Fonseca, em 2018, da Copa do Nordeste. O Sampaio Corrêa, campeão da Série C em 1998, mais a 97, perdão, participou da Comebol em 98. Mas lá atrás, em 72, ainda no formato antigo, o Sampaio Corrêa bateu o Campinense com 5 gols de neguinho e o time tricolor foi campeão brasileiro da Série B pela primeira vez. O Sampaio Corrêa é campeão da Série D em 2012. E o que o CSA tem? Apenas um título nacional e alguns vices também dessas competições. Mas o Sampaio Corrêa tem três títulos a nível nacional, bem qualificado, vários vices também. O time tricolor tem. E tem uma performance hoje boa no cenário nacional. Está atrás do CSA, que hoje ocupa o ranking de 30º colocado. E o Sampaio Corrêa ainda com alguns pontinhos atrás em relação ao ranking da confederação. Mas a grandeza do Sampaio, o que o Sampaio cresceu nos últimos anos aqui no futebol do estado do Maranhão, foi algo assim espetacular. Então, o Acácio Costa coloca aí um pouquinho do trechinho da fala do Roberto Fonseca, que está chegando, é competente sim, pode dar certo no CSA, pode dar certo, como pode não dar certo. Mas eu acho que não cabia a fala do treinador em Sampaio Corrêa, Roberto Fonseca. Ele se refere ao campeonato da Copa do Nordeste 2018 com o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, rapaziada. Passada a régua, senhor Roberto Fonseca. Galera, agora vamos trazer o Motoclube de São Luís. O time rubro-negro-maranhense que já trabalha desde a segunda-feira. Já temos oito, nove dias de trabalho para o time rubro-negro em relação a essa temporada que o time chega para tentar readquirir a sua condição de equipe com calendário. Porque esse ano para o moto está complicado o calendário, o moto tem que resgatar através do campeonato maranhense. E tem a Copa do Nordeste para tentar alongar um pouco mais aí o seu calendário. Apenas a fase preliminar e o jogo será na Arena das Dunas em Natal, diante do América, que ultimamente tem sido uma pedra na chuteira do Motoclube de São Luís. Mas o importante é que o moto está focado, mais uma vez trabalha, já com seu treinador, trabalhando com reforços. Anunciou aí mais um zagueiro. Vamos atualizar as notícias do Motoclube de São Luís com o meu parceiro João Ricardo. Ele vai então trazer as notícias do Motoclube de São Luís para nós. Diga aí, meu craque João Ricardo. Fale do Papão do Norte. Olá, muito bom dia. O Motoclube recebeu ontem mais um zagueiro, como a gente havia dito aqui. E o planejamento é esse, fechando hoje com um volante e aí segurando o time com 25 atletas. Pelo menos acredito que serão esses os jogadores que vão ser testados no jogo treino de sábado pela manhã no próprio CT Pereira dos Santos. Então, hoje chega o volante, ontem chegou um zagueiro, jogadores aí para ele com o ponto sistema de neta-guardo, sistema defensivo e também o de transição. O zagueiro que chegou ontem é o Iago. Ele tem 28 anos, jogou a Série D do Brasileiro pelo Rio Branco, lá do Acre, e, por último, estava jogando no grupi do Tocantins. Então, o Iago acertou, já está aqui em São Luís, sendo integrado ao time comandado pelo Alassi Lemos. E, como falei, hoje desembarca o volante aqui na capital para ser também apresentado lá no CT Pereira dos Santos. E o Motoclube vai ficar com essa formação, trabalhando durante essa semana, já aquela questão tática mesmo, avançando para o trabalho coletivo, para que no sábado a gente tenha ideia de qual é o primeiro dezembro. Claro que esse time que vai ser colocado no primeiro momento no sábado nesse jogo do treino, não necessariamente é o time fechado. A gente está falando de um processo de maturação de uma equipe, que está sendo montado agora. Até a estreia do dia 5 contra o América, pode ser que reforços cheguem e reforços que façam a diferença. Aquele jogador que vai chegar vai se destacar logo e vai ser inserido numa formação principal. É possível. Antes do jogo amistoso, antes do jogo valendo, melhor dizendo contra o América, tem os jogos amistosos ainda, né? Aqueles dois previstos para as duas últimas semanas desse mês de dezembro. Então, esse jogo do treino é para a gente ter uma ideia de um esboço, de um desenho, de uma formação titular. E é a formação, se vai ser a mesma, essa do sábado até os amistosos e o jogo contra o América, a gente vai ter que acompanhar semana a semana. Então, sábado pela manhã tem esse jogo do treino no CD, perdendo o Santos. O Moto recebe hoje mais um volante. E ontem, o zagueiro Iago, de 28 anos, já foi apresentado oficialmente aos seus companheiros. Então, está aí, meu cara João Ricardo. Muito obrigado às informações do Motoclube de São Luís, se reforçando a isso. Eu acho que o torcedor do Motoclube hoje tem que estar satisfeito. Não de acordo com o que o time está apresentando ou que apresentou no final da temporada. Mas, pelo Motoclube não está atrás de um presidente. Pelo Motoclube de São Luís não saber qual treinador, quem é o time que vai ser formado para o ano seguinte. Não, hoje o Motoclube vive um momento totalmente diferente. O que o torcedor, na verdade, tem que fazer é apoiar o presidente Iglesias Moisés, porque eu acho que ele está, sim, no caminho certo. Segurando, aplicando bem os recursos do Motoclube, trazendo uma equipe já para iniciar uma pré-temporada de mais de um mês até chegar no campeonato maranhense. Aí tem a pré-copa do Nordeste, que logo vai ser também no mês de janeiro. Então, se qualifica também para fazer uma boa, diria, temporada nessas duas competições que o time vai disputar. Ou seja, o campeonato maranhense em mais um jogo e podendo esticar mais ainda, se tiver a competência de passar pelo time do América de Natal nesse jogo, que vai ser muito, muito importante. Por isso, aí sim, o Moto iniciando essa pré-temporada, trazendo reforços para surpreender o time do América, que é uma equipe que está bem estruturada, bem organizada, mas o Motoclube de São Luís tem uma tradição imensa. E aí fala assim, ah, mas tem um tabu. O tabu é para ser quebrado. Vamos quebre esse tabu e vamos conseguir essa vaga aí para a Copa do Nordeste, o time rubro-negro em cima nesse pré-jogo, nessa preliminar da Copa do Nordeste diante do América lá na Arena das Dunas. Minha galera, é o seguinte, inscrevam-se no nosso canal, deixem seu joinha, acionem o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais!